Olá a todos! Hoje o vídeo é sobre maquiagem masculina para morenos, pardos e negros. Vamos lá? Eu já vi inúmeros tutoriais de maquiagem falando sobre maquiagem masculina, mas é muito difícil você encontrar um moreno ou um negro explicando, falando sobre tipo de base, pó, tipo de material para comprar, para estar fazendo maquiagem masculina em casa. É muito difícil ter um blogueiro famoso, assim, em ascensão pelo menos, que seja negro, moreno ou pardo. Eu pelo menos não conheço nenhum, pelo menos que faça vídeos para o YouTube. Trabalhe só, especialmente com essa linguagem mesmo para o público negro, para meninos negros, pardos e mulatos. O que eu vou falar nesse vídeo são para iniciantes, para você que ainda não tem ou tem poucos materiais para maquiagem e de como encontrar materiais legais para o seu tipo de pele. Eu encontro facilmente base para o meu tom de pele e, geralmente, é no tom de beige, beige médio. Essa aqui eu comprei da Maybelline. Eu já falei nela em outros vídeos. Eu vou estar deixando aqui em cima para vocês, caso vocês querem ver. Agora, uma dica. Caso você não encontre o seu tom de pele ideal, o que você pode fazer? Vai até numa loja, conversa com a vendedora e mistura dois tons de base. Eu acho que misturando um mais claro com um bem mais escuro, caso você não é nem tão claro, nem tão escuro, você consegue encontrar o tom ideal para a sua pele. Ou usar um tom um pouco mais claro que a sua pele e dar uma matizada com pó, até chegar no seu tom ideal, até não ficar uma coisa tão fake. E antes de comprar qualquer base, seja ela líquida ou em bastão, enfim, você tem que saber qual é o seu tipo de pele, se ela é mista, seca ou oleosa. Compre também, dê preferência também para bases de longa duração. A minha, da Maybelline, eu pari nela cerca de R$40,00 e ela diz que fica super stay 24 horas. Ou seja, ela vai ficar 24 horas no meu rosto. Claro que 24 horas é impossível ficar uma base, mas ela vai dar uma cobertura legal, vai ficar por um bom tempo. Então eu aconselho você a estar buscando uma base que tenha uma cobertura legal e com uma durabilidade também legal. Agora falando um pouquinho sobre pó. Você precisa ter pó? Não é necessário, mas eu acho legal porque com a base ele deixa um pouco de brilho no rosto. Então eu sempre deixo mais opaco usando o pó. Eu uso dois tipos de pó, que é um pó mais ou menos do tom da minha pele e um para marcação. Eu não gosto do meu rosto todo no mesmo tom, porque se você for ver, o nosso rosto tem luz e sombra. Então é legal você, depois que você passar o pó, você fazer umas marcações na testa, na bochecha, no queixo e nas laterais do nariz por questão da luz e sombra, para ficar um acabamento legal e mais natural, eu acho. Sobre pincéis, você precisa ter pincéis para passar base ou pó? Não, de início não. Como vídeo é para iniciantes, eu acho que você tem que primeiro aprender a usar maquiagem com os dedos, que eu acho super legal também. Dá para usar com os dedos. O calor dos dedos deixa a maquiagem bem segura, bem legal, dá para espalhar bem com o dedo. Então, para iniciante, não precisa comprar, não precisa se preocupar para comprar nenhum tipo de pincel. Agora, se você quer logo de cara comprar um pincel, eu aconselho a comprar o língua de gato, que é esse padrão para base. Eu acho que ele espalha legal, dá para passar no rosto inteiro e fica um acabamento legal e é mais fácil para quem está iniciando agora. É muito importante você saber cuidar da sua pele antes da maquiagem e depois da maquiagem. Antes, você deixar a sua pele bem limpa, passar um primer para tapar os poros, para ficar com uma pele uniforme, mais bonita. Não deixar... Porque depois, se você colocar uma base sem nada no rosto, sem hidratar a sua pele, vai ficar um aspecto craquelado. Você vai sentir que a sua pele vai ficar seca e vai ficar meio estranho. Então, eu acho que antes da base, você tem que passar algum produto, seja um hidratante, protetor. É legal também passar protetor solar. Procure um protetor solar para o seu tipo de pele, que eu acho que também vai hidratar a sua pele, vai deixar a maquiagem ainda mais bonita e com aspecto ainda mais natural. Depois que você usou a maquiagem, é muito importante você remover ela com cuidado. Seja com gel para limpeza facial, seja com sabonete especial para o seu tipo de pele, mas é bom você limpar bem. Passar um algodão depois com a destrigente, para deixar a sua pele bem sequinha, bem limpinha, porque para evitar acne, para evitar que a sua pele fique ainda mais oleosa, que é uma coisa bem chata. Quanto mais oleosa a sua pele, mais problemas com acne você vai ter. Para os meninos negros, pardos, mulatos, enfim, que está iniciando na maquiagem, está querendo aprender como usar a maquiagem para ficar com aspecto legal, eu aconselho fugir dessa coisa de eu preciso ter tudo agora. Não, você não precisa. Você precisa só de uma base legal, talvez um corretivo bacana e um pó legal para dar um acabamento legal para a sua pele ficar sequinha. Depois você vai pensar em bronzers, vai pensar em produtos para estar fazendo a sobrancelha, para estar passando nos cílios talvez, para o lábio. Eu acho que isso já é o outro passo, é o passo 2 na maquiagem. Agora vamos pensar em deixar a sua pele com acabamento legal e tratar de cuidar dela antes e depois da maquiagem. Depois você vai procurando outros produtos, vai vendo formas de estar deixando a sua pele ainda com acabamento legal para determinados tipos de eventos também. Porque se você for para alguma festa, balada, noite, eu acredito que é um tipo de maquiagem. Se você for ficar o dia inteiro com sol, para trabalho, enfim, é um tipo de maquiagem mais leve. Para fotografia e vídeo é outro tipo de maquiagem. Mas eu vou estar explicando isso em outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. Clica no Flamengo para se inscrever. Dá um like para ajudar na divulgação. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.